Usa sua cabeça e bate ela pra pensar Bota a bola no meu pé, eu vou chutar Eu vou fazer um gol e todo mundo vai gritar É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e este gol é pra você É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e este gol é pra você A minha carreira tem pressa, quero sucesso, quero chegar lá Quero jogar muita bola, conquistar a vitória e o jornal divulgar Vou divulgar o que eu faço, o que eu pretendo fazer Todo gol que eu faço aqui, ofereço pra você É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e este gol é pra você É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e este gol é pra você Se eu vou pro estado, eu jogo bola Se eu vou na rua, cato mulher Se eu vou no bar, eu tomo todas E tomo tudo que vier Mas é assim que eu sou Do que eu pretendo ser Mas se eu faço gol Ofereço pra você Mas é assim que eu sou Do que eu pretendo ser Mas se eu faço gol Ofereço pra você Eu vou no bar, eu vou no bar Eu vou no bar, eu vou no bar